Leonardo Costa serviu o exército durante um ano. Logo depois, foi aprovado no concurso para militares temporários da aeronáutica. Eu ingressei na Força Aérea, tinha direito a ficar seis anos, só que fui obrigado a declarar o meu tempo de serviço militar obrigatório do exército e por causa disso tive que ficar menos tempo, né, sair antes. Em Minas Gerais, um temporário da Força Aérea exerceu serviço por mais de sete anos e foi licenciado. Na justiça, o ex-militar pediu que fosse adicionado a esse período os quase três anos trabalhados na Universidade Federal. Segundo ele, a soma preencheria a exigência legal para alcançar estabilidade no serviço militar. Ao analisar o caso, o TRF da primeira região negou o pedido. A primeira turma ressaltou que a administração não foi notificada de que o temporário era servidor público antes de ingressar na aeronáutica. Além disso, de acordo com a lei do serviço militar, a permanência de temporários fica a critério de cada corporação. Este coronel explica que na aeronáutica, por exemplo, esta possibilidade está descartada. O militar temporário, como o próprio nome já diz, né, ele tem uma previsão de cumprir um tempo mínimo na força e também máximo porque a partir desta data limite, esta data máxima, a força tem por obrigação legal de excluir o das fileiras da força.